Se você não tem o contato desses fornecedores de maquiagem, pode ter certeza que você está perdendo muito dinheiro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Revenda Lucrativa. Eu me chamo Vitória, trabalho com vendas de mercadorias há mais de 5 anos e nesse vídeo aqui eu vim passar 3 contatos de fornecedores de maquiagem para você que está procurando para revender, esse vídeo é para você. Então eu já peço que você fique comigo até o final desse vídeo porque eu tenho uma dica no final que vai fazer total diferença nas suas vendas e no seu negócio. Já peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, lembrando que eu posto conteúdo semanal para vocês e bora para o vídeo. Bom pessoal, como eu disse para vocês, eu vou estar passando aqui contatos de fornecedores de maquiagem para você que está procurando para revender. Esses contatos aqui, eles são do Instagram e se você tiver interesse de adquirir alguma mercadoria deles, é só entrar em contato pelo direct ou pelo link que direciona direto para o WhatsApp deles, que muitas vezes eles deixam lá na biografia. Então vai estar o print aqui, cada vez que eu for falar de cada fornecedor, para ficar mais fácil de vocês pesquisarem, usarem lá e encontrar. Primeiro fornecedor de maquiagem que eu tenho para indicar para vocês é a Tacado Dourado Makes. Pessoal, a Tacado Dourado Makes tem bastante variedade de maquiagem, você vai encontrar lá todas as marcas, tudo o que você precisar. Então é um fornecedor que eu super indico. Segundo fornecedor que eu tenho para indicar para vocês é a Rede Make Atacado e Varejo. Pessoal, a Rede Make Atacado e Varejo também tem bastante variedade, não tem só maquiagem, você vai encontrar pincel também de maquiagem, vai encontrar cílios, postiço, vai encontrar tudo o que você precisar, se você está procurando para revender, se você tem uma loja online ou está vendendo por conta própria, é um fornecedor que eu super indico para você. Então, terceiro e último fornecedor que eu tenho para indicar para vocês é o Makes Atacado São Paulo. Pessoal, o Makes Atacado São Paulo, vocês vão encontrar também em todas as marcas, eles sempre trazem lançamentos, novidades, são fornecedores prestativos e eu super indico para vocês. Bom, pessoal, esses contatos de fornecedores de maquiagem aqui, eles são bons sim, porém eles não são os melhores e com os melhores preços que você vai encontrar. Então, você já imaginou você ter os contatos dos melhores fornecedores do Brasil com os melhores preços, fazendo assim você aumentar muito mais as suas vendas e o seu lucro? Isso é possível, existe uma lista de fornecedores que é a melhor do Brasil, que vem fazendo muitos e muitos vendedores aqui lucrarem bastante, vender muito, então é uma lista com mais de 900 contatos de fornecedores que são sempre atualizados, você vai encontrar fornecedores de diversos segmentos, fornecedores de maquiagem, de roupa, calçado, eletrônico, perfume, bolsa, tem de tudo que vocês imaginarem, vocês precisarem. Não é somente uma lista de fornecedores, você vai receber vários bônus que vão ajudar nas suas vendas, bônus ensinando como você criar sua planilha de vendas, como você divulgar sua mercadoria através do Instagram, atraindo muito mais clientes, como você precificar sua mercadoria, porque não adianta, pessoal, vocês quererem entrar no mercado de revenda, vocês estarem no mercado de revenda e vocês não terem os melhores contatos de fornecedores, fornecedores que são realmente prestativos, que têm bons preços, que vão te entregar mercadorias de muita qualidade, então esses contatos aqui são confiáveis e vão fazer com que vocês aumentem muito mais suas vendas. Se você quiser estar conhecendo essa lista de fornecedores sem compromisso algum, vou estar deixando o site oficial dela aqui na descrição do vídeo, para você estar dando uma olhada, dê uma olhada porque eu tenho certeza que você tenha os contatos desses fornecedores e vai fazer com que você aumente muito mais as suas vendas e amplie o seu negócio. E foi esse o vídeo, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe o seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho